Música Oferecimento Carlicos Moda Nerd Fala galera, beleza? Estou gravando aqui Nessa noite De terça-feira Dia 24 de maio Por que que eu estou gravando hoje? Porque hoje era pra ser dia de live Mas não teve live Porque o meu irmão ele está Fazendo aula Ele está lá no computador Já acabou a aula eu acho Ele está fazendo aula, ele está fazendo parte Da Semana de aulas teste Da Michu Art Studio É a nova escola de mangá Do Maurício Osamu Assistente por muitos anos Do Tetsuhara Do Rokuto no Ken Ele está abrindo uma escola, mas acho que a gente vai Fazer uma live depois com eles Eu ainda estou negociando Eu ainda estou combinando com eles Talvez fazer um vídeo sobre a escola E sobre a proposta Que vai ser Parceira nossa aí também Futuramente Mas então Isso eu vou deixar pra outro vídeo E eu prometi gravar mais vezes Então Hoje Eu resolvi gravar aqui Por que? Porque enquanto ele estava lá fazendo aula Eu estava aqui embalando As coisas das campanhas Do Kotoku e do Tobias Que eu estou enviando Já embalei Bastante coisa Falta só as recompensas mais altas Eu nem sei se eu consigo levar tudo isso Para o correio de uma vez Eu acabei com o rolo de fita Inteiro Só nessa noite Então tem bastante coisa de embalado Eu vou levando aos poucos De acordo com o que eu consigo Depois que eu terminei de embalar aqui Eu comecei a ler Mas eu lembrei Que chegou uma encomenda hoje E eu não tinha aberto ainda E eu ia gravar em vídeo Então eu acabei esquecendo No meio das embalações aqui Mas antes disso Eu vou abrir essa encomenda Para descobrir O quadrinho que eu estava lendo É Ligeiro Amargor A iluminação não fica legal nesse ângulo Mas enfim É um quadrinho Africano De Costa do Marfim Publicado aí pela Editora Script Uma história sobre o chá É um quadrinho Bastante Curioso É interessante a gente ver Como que as narrativas De outros países Diferem do que a gente está acostumado Por isso que eu comprei esse quadrinho Achei muito interessante a proposta E eu estou lendo em leitura conjunta Com o Marcel e o Baldo A gente combina Coisas que a gente tem em comum E que não seriam lidos Tão rapidamente A gente combina E aí A leitura flui Para a gente poder comentar A gente lê na mesma semana Então estou lendo Então estou lendo aí Ligeiro Amargor Estou um pouco perto da metade E estou achando Bem curioso É uma narrativa bem diferente mesmo Mas provavelmente o Marcel já vai comentar na live De quinta-feira que ele faz A live Porque sim Ele reveza no Instagram da T-Rex E na Twitch da T-Rex Semana sim Semana não Ficou meio confuso isso Mas enfim Sigam lá o perfil da T-Rex Arroba T-Rex HQ No Instagram Que vocês vão ver E hoje chegou um xodózinho meu Que eu comprei pela Shopee E aproveitar esse vídeo Para mostrar também Eu comprei uma coleção De 21 volumes De Uchukyodai Que é um mangá de astronomia Que eu acho sensacional Eu adorei o anime É um dos aninhos da minha vida E eu vi Essa coleção Na Shopee E é uma coleção italiana Foi publicado na Itália Com essas capas brilhosas Olha que legal Acho que dá para ver o efeito na câmera Assim Quando que eu teria oportunidade De novo De ter esses quadrinhos Então Acabei pegando a coleção toda E estou bem já ansioso para ler Italiana Uma língua que eu entendo razoável Então Eu consigo aí Ler mesmo Não sendo Um nosso idioma nativo Os outros mangás Estão tudo aqui embaixo Mas eu não vou tirar agora Porque vai cair a câmera Mas dá para ver aí Se vocês não conhecem O Tio Kiodai Eu recomendo Assistirem o anime Também conhecido como Space Brothers Recomendo demais Quem sabe Se aumentar A fanbase Desse mangá Talvez ele venha para o Brasil Praticamente impossível Ele tem muito mangá Tem muito volume Então acho que não vem não Mas Fica uma pílula aí Para as editoras Um quadrinho Sobre dois irmãos astronautas Muito legal mesmo Mas enfim Para fechar aqui Essa parte desse vlog Eu vou abrir Essa encomenda aqui Que foi me enviado aí Pelo Valdo Alves Meu querido amigo aí Ele disse que ia enviar Um pacote para mim Com alguns presentes Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Sem Usar muito estilete Para não correr o risco De Rasgar Eu Não sei o que tem aqui Eu sei que assim Tem alguns Algumas revistas Que ele fez parte Mas eu não sei exatamente Quais Ele me mandou Eu vou descobrir agora Eu tenho que rasgar aqui Uau Deu muita coisa Voltando a tradição Aqui né pessoal Desses Desses vídeos Ter Unboxing Não é uma caixa Mas é uma espécie De unboxing Então vamos lá Deixa eu ver aqui O que ele me mandou Auri Comics Número 1 Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Abrir esse Esse plástico Para mostrar Aí boa Vamos lá Então ele me mandou aqui Auri Comics Olha só Acho que a iluminação Está ruim Aqui Fica melhor assim Então é uma revista Aí de quadrinhos Da região norte Eu imagino Aí o Valdo Ele fez parte Se eu estiver falando Bobagem Valdo Me corrija aí Nos comentários Mas é Uma coletânea De histórias curtas Né Deixa eu ver Depois eu vou dar uma olhada Aqui Em qual que o Valdo Fez parte Tem algumas que ele fez Coloração Né Outras ele fez a arte Outras Olha que legal Taços diferentes Muito legal mesmo Esse outro aqui É Ele me mandou Eu já tenho esse Na verdade Acho que ele me mandou Um outro Mas ele me mandou Esse uma vez Quando ele Mandou outros Quadrinhos dele Né Que eu tenho guardado No outro quarto Mas esse aqui Eu já conhecia Eu já tenho um desse É o Crescer É o Crescer Teve a arte dele Roteiro de outra pessoa E essa é uma revista Flip Né Você vira aqui E tem outra O Sonho da Cidade Também com a mesma Roteirista E a mesma arte Do Valdo Em estilos diferentes Isso aí Revista Flip Bem legal Muito bem Próximo aqui O que eu tenho mais aqui Para receber Essa aqui Eu tinha visto no Catarse E eu não consegui apoiar na época Deixa eu ver aqui Recebi a revista Duas edições Duas edições Da revista Contos do Mato Contos do Mato Eu cheguei a ver isso Na No Catarse Se não me engano Olha aí Também uma revista De coletânea de histórias Ah Esse aqui deve ser do Valdo Esse é o traço dele Facilmente reconhecível Então Tem vários autores E provavelmente Contando histórias Da região norte Para quem não sabe O Valdo Ele mora em Minas Gerais Mas ele é Amazonense Se não me engano Corrija aí Valdo Se eu estiver errado Mas Ele é do Amazonas Então ele está bem ligado Com essa Essa cultura mais Nortista Manaus Neo-Gótico Olha que doideira Manaus Neo-Gótico Esse eu não conhecia Esse é novidade Para mim Nossa que doido É uma história É com estilo bem É meio rascunho Depois eu vou dar uma lida Para entender Qual que é essa proposta Dessa história Mas achei bem curioso Tem também O Jungle Comics 00 Que é o teaser Ah E a Jungle Comics Número 1 Essa sim Eu vi no catarse Essa eu lembro Claramente Aí ó O teaser Acho que foi a edição Piloto Da Jungle Comics Que reúne Que reúne Também artistas Da região norte Esse acho que era Tipo um teaser Esse aqui É de fato A revista Nossa Esse material é bem gostoso De pegar Achei muito legal Olha que sensacional Essa é colorida Formatão enorme E também reunindo Histórias diversas Aí com Um cunho mais Nortista Com Temáticas da região norte Sensacional Esse eu tinha visto No catarse E não tinha conseguido Pegar Porque estava Estava numa época Ruim financeiramente Para mim Mas Queria agradecer Aí meu amigo Valdo Alves Muito obrigado Por esse pacotão De quadrinhos Bastante Inusitado Para mim Porque Eu acho Muito interessante Que a cena De quadrinho Da região norte Se una Dessa forma Para produzir Esse tipo de projeto Eu acho que deveria Ter isso Em outras regiões Também Eu estou sempre Apoiando Essas iniciativas E é muito legal Quando realmente Dá certo E produz Os conteúdos Desse calibre Aqui Está de parabéns Aí o pessoal Que se organiza Aí na região norte Traz bastante Personalidade Aos quadrinhos Aí Né Nossa Essa parte Ficou gigantesca Eu não sei Eu não sei se vai ter Outra parte Talvez eu faça Um vlog Enfim Só essa parte Mesmo Vamos ver Acho que é isso Então Valeu Eu não sei se vai ter 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 Eu não sei se vai ter